Gente, hoje eu tô aqui em OV no Roblox, onde eu tenho que mudar o meu tamanho aqui, ó, gente, ó, dá pra eu ficar pequenininha ou ficar gigantesca em mim, nossa, socorro. Já até esqueci o meu tamanho normal. Pra eu conseguir passar o parkour, então bora lá, já deixa o seu like fantástico nesse vídeo e vamos lá. Eita, meu Deus. Ok, acho que aqui essas primeiras fases dá pra passar normal, né? Ah, aqui, ó, aqui a gente vai ter que diminuir, porque, né, não passa o cabeçal da Natasha aqui, não. Gente, meu Deus, minha cabeça tá fora do corpo, que negócio assustador. Mas tudo bem, aqui acho que eu posso voltar pro meu tamanho normal? Acho que posso. Eu acho que eu tô um pouco grande demais, mas dá pra passar, dá pra passar de boa. Gente, tem muita fase nesse OV aqui, porque é um Chart OV, e Chart OV, pra quem não sabe, é um OV que ele é muito, muito grande. Então, vamos lá. Dá pra passar pelo meio? Eu vou passar pelo meio. Olha só que céu bonito, lá embaixo tá escuro, aqui embaixo, e aí em cima, tadinha. Acho que aqui eu vou ter que diminuir um pouquinho pra eu não esbarrar. Gente, as primeiras fases aqui parecem ser fáceis. Vamos ver quantas eu consigo passar. Se eu morrer, amor de Deus do céu. Vamos pular aqui nas bolotinhas, bolotinhas. Que isso? Ok, acho que aqui dá pra passar pulando normalmente. E aqui, eita, será que eu vou ter que aumentar meu tamanho? Não, acho que não. Acho que aqui dá pra passar normal ainda. Eu caí. Mas eu não morri, hein? Eu não morri. Aqui elas, ok. Vamos aqui e aqui. Bora lá, gente. Por enquanto, isso tá de boa. Não tô tendo que mudar muito meu tamanho. Eu acho que aqui, ó, eu posso virar gigante. Daí eu pulo aqui, ó, de um jeito mais fácil, sem correr. E o risco de eu cair, né? Porque o tamanho do espaço que tem. Tá, aqui eu vou ter que diminuir um pouco de novo. Pera, se eu for gigante aqui, eu pulo por cima disso tudo, gente. Pra que passasse um pouco, né? Só que aqui eu vou ter que ser pequena. Senão já era, né? Imagina, só minha perna encosta ali. Já era. Hum, aqui eu vou ter que ficar mais pequenininha ainda. Eu espero que... Pra minha cabeça não bug. É, pelo visto, o jogo gosta de separar a minha cabeça do meu corpo. Mas tá tudo bem. É isso que temos pra hoje. Vamos lá, galera. Aqui. Estou vendo um mini buraquinho. Será que eu tenho que pular? Acho que eu tenho que pular. Tá, virei um... Ah, na taxa rato. Pra passar... Ai, meu Deus, volta. Acho que aqui eu tenho que aumentar o tamanho, né? Isso. Não ia dar certo. Bora lá, gente. Quantas fases será que eu consigo passar? Será que eu consigo chegar em 100 fases? Eu não sei, hein? Mas vamos lá. Gente, do nada começou a tocar uma música aqui no jogo. Tudo bom? Vamos lá. E agora? Acho que essa aqui é só passar também, né, gente? Prende boda. Aqui, ok. Pula, 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 pula. Beleza. Deixa eu dar uma olhada. Gente, não parece umas cartas de jogo essa fase? Pra mim parece, tipo, umas cartas. Será que o meu corpo é muito grande? Não, aqui tá ok também. Gente, até agora estou conseguindo passar várias fases sem ter que transformar o meu corpo. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Ok, pera. Ai, aqui acho que eu tenho que ficar gigante. Minha nossa, minha cabeça atolou no meu corpo. Gente, será que é assim mesmo? Acho que era assim mesmo. Minha nossa senhora, ela até achou gigante. Nossa, aqui essa parede, ela mata. Então eu vou ter que ficar bem pequenininha e passar. Nossa, encontrei alguém. Nossa, são gêmeos. E o cara morreu. Eu fui falar do cara e o cara morreu. E eu morri também. Como é que eu morri? Oxi. Será que tem que ser menor ainda? Tá, eu vou diminuindo o tamanho. Gente, acho que encostou uma... Oxi. Como assim? Encostou uma parte do meu corpo ali, mas não parece que encostou. Aqui. Gente, eu... Ai, meu Deus, pulei. Foi. Foi. O que é isso, gente? Tem que virar gigante aqui também? Pula, eu virei gigante. Passei por ser todo mundo e já estou indo embora. É isso. Beijo e abraço. Mas não teve beijos e abraços. Calma. Aqui. Diminui. Nossa, não deu tempo, não deu tempo. Calma. Deixa eu... Deixa eu... Tá um rato antes de chegar ali. Gente, aqui. Ok. Acho que eu tenho que diminuir mais um pouco pra não correr risco. Quando ela for, eu vou, hein? Quando ela for, eu vou. Ai, passei. Passei. E... Foi, foi, foi. Aê, gente. Boa. Deixa eu voltar ao normal aqui. Vamos lá. Oxi. Eu tava mó empolgada aqui já indo. Não, acho que tem que diminuir um pouquinho. Não, não. Aqui eu vou encostar. Tem que ser um médium. Tá, aqui acho que é o meu tamanho normal. É, tem que ser o tamanho normal. Deu boa. Vamos lá, gente. E agora? Acho que aqui eu vou ter que ser pequena pra eu conseguir passar. Ok. Passamos. Passamos. Todo cuidado do mundo, né? Porque eu não quero morrer. Aqui. E... Aê, boa. Aqui acho que eu vou ter que ser gigante. O banco gigante, ele nem pula e dá um passinho assim e já deu boa. Aqui. Acho que essa aqui, eu não sei se eu tenho que ser pequena. É, eu tenho que ser muito pequena. Aqui. E... Uou! Gente, tem que ser na loucura. Eu já vou passar essa aqui pequenininha mesmo, né? Quer dizer, eu não tô tão pequena. Mas eu tô estranha, né? Porque minha cabeça tá fora do meu corpo. Isso aqui tá estranho. Vamos lá. Fiquei gigante pra passar aqui. Vamos lá, galera. Eu estou na fase 35. Tá, a meta agora é 50. Vamos tentar passar 50. Aqui. Então encosta. Ah, encostei. Tem que ser menor. Acho que eu vou ir no tamanho normal mesmo. Vamos do Roblox pra ver se ele vai. Aqui. Foi. Foi. Deu boa, deu boa. Nossa, a fase parece igual aquela do início. Gente, mas eu acho que as fases... A gente ainda tá no fácil. Eu creio que deve ter um modo médio, ó lá, ó. No amarelo, começa a ficar difícil. Então vamos lá. Aqui, acho que eu vou aumentar um pouquinho. Uou! Ah! Ué! Por que eu morri? Pera, eu vou ir no tamanho normal. Também não dá. Pera, eu vou ter que diminuir só um pouquinho. Pra ele dar esse speedzinho. Ai, não, encostei aqui. Tá, mas é naquele tamanho ali, tá? Tem só um pouquinhozinho aqui. Uou! Ué! Gente, como é que eu encostei? Será que eu tô pulando muito antes? Eu não sei, gente. Pera aí. Uou! Fui. Tá. Uou! Não, encostei de novo. Gente, isso aqui tá difícil. Ou será que eu tenho que ser gigante? Sei lá, gente. Eu vou tentar. Ah, porque o gigante... Não. O gigante, ele é lento. Eu acho que tem que ir como pequeno mesmo. Aqui. Ok. Não. Ah, eu tinha que ter dado um impulso. Porque quando a gente é pequeno, ele tem que dar um speedzinho, sabe? Pra você conseguir passar. Ok. Ai. Aqui. E foi. Não! No último. Nossa, gente. Não acredito. Que ódio. De novo. Tá. Eu tenho que ser pequenininha mesmo. O carinha tava passando pequenininho, pelo menos. Uou! De novo! Nossa, essa fase tá me irritando já. Pera aí. Gente, essa fase aqui não é legal, não. Uou! O menino já passou. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Passei, passei, gente. Boa. Nossa. Já tava ficando irritada. Aqui. Passei de boa. Vamos lá, que eu tô chegando no médio. Eu quero chegar no médio. Eu quero chegar na fase 50. Ok. Vamos lá. Estamos no médio. Vamos lá, gente. Agora eu acho que tem que começar a complicar. Eu já morri. Já cheguei como no médio? Cheguei morrendo, gente. Calma. Aqui tem que ser normal. Tem que ser normal. Altura normal do Roblox. Aqui. Gente, olha só que bonita essa cor amarela. Ai, eu amo o amarelo misturado com azul. Fica muito lindo. Ok. Aqui. Acho que eu vou ter que dar uma diminuída, não? Eu acho que tem. Até porque quando a gente tá menor, a gente tá mais rápido. Ai, meu Deus. Agora é o momento que a gente começa a se irritar. Não é porque o negócio ficou complicado. Tem que ser muito cuidadoso pra pular. Tá. Aqui eu vou ter que ser gigante. E daí aqui eu vou ter que diminuir um pouco. Acho que assim tá bom. Acho que aqui dá pra ser um pouquinho maior. Pra dar o pulo. E aê. Ok. Nossa, aqui tá complicando mesmo. Gente, antes tava até que fácil demais. Agora acho que eu vou diminuir pra dar um speed. Uou. Quase que não foi. Eita, aqui eu vou ter que ser bem menor. Aqui. Cuidado pra não escorregar. Cuidado pra não escorregar. E passei. Vamos lá, gente. Tá muito fácil. Tá muito fácil, não. Tá muito difícil já. Eu falando que tava difícil e agora eu falando que tá fácil. Tá passando e diminui. Eu me taquei. Parabéns, Natasha. Você literalmente se tacou. Cadê? Aqui. Gente, acho que aqui dá pra passar do tamanho normal. Aqui, ó. Bem tranquilo. Nossa, bem de boa. Tá. Aqui eu vou ter que ser maior. Eita. Eu vou ficar gigantesca. Pronto. Resolvido, gente. Passamos da maior facilidade do mundo. Aqui. Aqui eu vou ficar pequena porque eu quero fazer o parkour de verdade, gente. Acho mais fácil. Aqui. Nossa, eu cheguei na fase 50. Agora que eu me parei. Vamos lá, gente. Vamos continuar pra eu ver até onde que eu chego. Eu vou ir até a fase que me evitava mais. Aquela, né? Se eu me empacar numa fase aí, eu desisto daí. Faz uma fase do buraquinho. Faz isso aí normal. Gente, essa fase é muito igual a outra. Só que eu acho que é um pouquinho mais difícil. Tá, aqui eu vou ter que ser pequenininha. Senão eu não passo. Aí, passei, gente. Nossa, esse óbvio deve ser infinito. Porque eu tava vendo ali, tinha gente que tava, sei lá, em que nível. Vamos lá. Aqui é o meu... Gente, eu vou ter que ser muito alto aqui. Ai, não. Eu tô com medo de encostar aqui. Aí, boa. Aqui. E pulei. Não encosta. Nossa, eu jurei que tinha encostado agora. Daí eu ia ficar triste. Ok, vamos aumentar. Aumentei. Nossa, todo mundo saiu do jogo. O povo se irritou já. O povo já se irritou com o jogo. E passei, gente. Aqui eu vou ficar pequenininha. Pequenininha. Até a próxima bolinha. Mais uma bolinha. E passei. Vamos lá, gente. Vamos passando. É, eu caí de novo. Calma. Será que eu vou ter que ser pequena? Acho que não precisa não. Aqui. Nossa, gente. Aqui tá difícil. Ah, encostei. Como é que no outro eu passei de boa? Pera aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou diminuir um pouquinho só. Pra não dar problema. Aqui. 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 E aqui. Boa. Deu boa, gente. Vamos lá. Nossa. Que gigantesco agora. Gente, meu Deus. Eu nunca fiz um pé de feijão no Roblox desse tamanho. Ok. Diminui. E vamos lá. Ah, vou ter que aumentar de novo. Ok. Gente, a minha cabeça. Que jeito que tá. Tô linda, gente. Maravilhoso. Vou pular aqui e já vou pro checkpoint. Que eu não sou boba. Aqui. Ai, o gigante não dá pulo alto. Esqueci desse detalhe. Deixa eu ficar menor. Quanto menor eu ficar, mais longe eu vou. Acho que tá bom. Deu uma boa altura. Vamos lá, gente. Eu vou passar aqui na vida louca. É, não passa na vida louca. Será que eu peguei? Peguei checkpoint. Nossa, ainda tive essa sorte. Vamos lá. Vamos passando, gente. Quero chegar onde que eu vou chegar, hein. Façam suas apostas nos comentários. Eita, meu Deus, bugou aqui. Aqui. Agora eu vou ficar mais pequena pra pular. Ui, meu Deus. Não, eu encostei meu braço. Nossa. Calma, eu devia ter ficado mais pequena. Nossa, agora eu fiquei gigante demais. Parece que eu encostei ali no negócio. Pera aí. Aqui tem que ter um ponto certo. Aqui. Ok. Agora eu vou ficar pequenininha. Ui, gente. Aqui passei, passei e passei. Achei uma menininha aqui, gente. Eu vou passar. Aqui, ó. Eu tenho que ficar bem pequena. Ainda bem que eu peguei a dica dela. Ah, mas eu escorreguei, não. Vamos tentar chegar até o 70. Agora a meta é o 70. Aqui tem que ir diminuindo, gente. Senão não dá certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que eu consegui. Consegui. Aê. Será que vai? Não vai. Eu girei que eu tinha esse potencial de ir até ali, mas eu não tinha. Mas tudo bem. A gente tenta de novo. Acho que aqui não precisa mudar o tamanho do corpo. Olha, se pisar bem no cantinho, dá de boa, gente. Já estou ficando profissional aqui. Aqui dá para passar normalzinho também. Boa. Vamos lá. E agora? Achei que eu vou dar uma diminuída para não correr risco de encostar. Achei. Era tão longe assim. Parecia tão perto. Ué. Pera, gente. Pera aí. Vamos lá. Diminui um pouquinho. Gente, meu Deus. Não, agora eu quero chegar na minha meta. Chegar na fase 70. Uou. Aqui foi. Acho que aqui dá para dar uma aumentada. Passei, passei. Mais uma fase que a gente tem que entrar no buraquinho. Vamos entrar aqui. Então, pera. Aqui eu vou ter que ficar maior. Nossa, mas não tanto. Ah, encostei já a minha cabeça. Ixi, gente. A fase 69 vai ser a fase mais difícil. Estou vendo já. Já estou vendo que eu vou me irritar. Ó, aqui. Ai, não. Encostei meu pé. Nossa, eu estava no tamanho exato. Se eu não tivesse... Ai, meu Deus. Que ódio. Tá, calma. Aqui. Vamos ver se a menininha vai passar antes de mim, gente. Se ela passar, eu vou ficar muito triste. Mas eu vou ficar muito feliz por ela. Não, acho que ela morreu. Eu espero que minha cabeça não conte. Não. Ai, meu Deus. Que ódio. Não. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Não vamos nos estressar. Não vamos nos estressar. Não. Não. No último. Não. Ai, que ódio. O boneco escorregou. Não, gente. Ó, tem que ser bem do tamanho desse negócio aqui. 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 Ok. Ok. Aqui. E... Cheguei, gente. Cheguei na fase 70, que era a nossa meta. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Ou se você gostar de quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo, pandástico. Tchau, tchau, tchau.